Muito beleza, amores. Nesse vídeo eu vou mostrar, vou dar ideias de presentes para quem gosta de café abaixo de R$100. Tá, eu vou dar alguns de bônus acima de R$100, mas a maioria vai ser abaixo de R$100. Então já dá um like no vídeo e se inscreva no canal porque isso aumenta em até 27% das suas chances de encontrar um cupom de desconto para essas compras. Isso é comprovado cientificamente. Bora pro vídeo. É, galera, o Natal tá chegando. Pô, passou rápido pra caramba esse ano. E outro dia a minha cunhada e meu irmão vieram me pedir dicas de presente pra me dar um presente de Natal. Pra quem não sabe, meu aniversário é no dia 17 de novembro, então é bem perto de Natal. E eles costumam me dar meio que assim, já os dois presentes de cara. E cara, eu tenho muita coisa de café. Eles falaram, pô, não tem uma dica aí de coisa de café pra te dar. E eu tenho muito equipamento, eu testo muito equipamento, eu recebo muito equipamento, já tive, já comprei um monte de equipamento. Então é um pouquinho difícil me dar presente de coisa de café. Mas uma coisa que eu peço e já fica como a primeira recomendação desse vídeo é filtro de algum método. Eu pedi isso pra eles e eles me deram alguns filtros, olha, às vezes assento. Cara, isso aqui eu uso pra caramba durante o ano todo. E é uma coisa que eu gosto de ganhar porque é útil. E assim como eu gosto de ganhar filtros de café, acredito que muitas outras pessoas que também gostam de café, e às vezes tem muitos equipamentos, assim, não tem nada em mente. Cara, dê filtro que não tem erro porque a pessoa vai usá-la, vai ficar feliz e vai ser útil. Você pode dar um filtro de V60, você pode dar filtro de Melita, filtro de Coar. Mas basicamente a primeira dica é essa, dê filtro de café. E galera, um lembrete, todos os itens, todos os itens que eu citar aqui vão estar com os links na descrição do vídeo. E separado ali, é tudo bonitinho, tudo organizado. Então é só consultar na descrição. E o segundo presente que também não tem erro, cara, que você pode dar até num amigo oculto, ou até em alguma confraternização, assim, que você sabe que a pessoa gosta de café e não tem erro, são pacotes de café. E nessa categoria de pacote de café, cara, Média de Cafés, parceira do canal. Cara, a gente tem cafés incríveis. Esses dois aqui, pra quase, são os meus preferidos. O Frutas Vermelhas, o Frutas Vermelhas aqui, e o Frutas Amarelas. Tem o Caramelo e Mel também que eu gosto pra caramba, principalmente em receitas com Aeropress. Se a pessoa curte fazer uns expressos, olha, Caramelo e Chocolate, um excelente café pra isso. E NET Cafés não tem erro. Você vai comprar, vai chegar com torra nova. Só tem uma questão. A última torra vai ser no dia 20, se eu não me engano. Então você tem que comprar até o dia 20, porque senão você só vai receber no ano que vem. Então, se atente a isso. Fale com eles pelo Instagram pra tirar essa dúvida, porque eles vão ter um pequeno recesso agora no Natal. Também outras duas opções excelentes na categoria café, né? Vou até citar outras marcas, porque esse vídeo aqui não tem jabá nenhum, né? Eu vou ter NET Cafés porque eu gosto mesmo, apesar de fazerem jabá aqui no canal. O Five Hoses, cara. Por quê? Eles montaram agora pro Natal um kit com 5 cafés. Na verdade, são dois kits com 10 cafés diferentes. Então, é um kit... Ele passa um pouquinho de 100 reais. É 105 reais cada kit. Mas, enfim, é um excelente presente, porque vão ser 5 pacotinhos de 100 gramas. A pessoa vai conseguir provar diversos cafés ali numa tacada só. Então, é muito maneiro. E agora eu vou voltar um pouquinho pro óbvio, que seria dar um equipamento de café pra pessoa. E, cara, eu me limitei aqui... Na verdade, assim, eu foquei em pegar dicas de presentes e links de presentes da Amazon e de lojas brasileiras. Porque fica mais fácil de chegar a tempo do Natal. Sendo que a data de gravação desse vídeo é dia 15. Ele vai ser postado no dia 16. Enfim, então, eu acho que é mais plausível. E uma coisa que é interessante eu comentar. Eu tô com um cupom de desconto disponível na loja Flavors. A Flavors é uma importadora de equipamentos de café, né? Uma das maiores importadoras do Brasil. E eles abriram recentemente o e-commerce deles. E pra comemorar isso, eles criaram um cupom de desconto não sou barista. O cupom de desconto não sou barista vai estar na descrição também. Que dá 10% de desconto em todo o site. Ah, galera, um lembrete. O cupom de desconto da Flavors, ele é válido apenas até o dia 17 de dezembro. Então, se você assiste esse vídeo, tá assistindo esse vídeo depois do dia 17, ele já aspirou, não existe mais. Então, aproveita até o dia 17 pra garantir esse desconto de 10%. Então, até se você não quiser comprar alguma coisa que eu citei nessa lista, dá uma olhadinha no site deles, o link vai estar na descrição. Porque às vezes pode te interessar em alguma coisa e você já tem um cupom de desconto, vai dar uma economizada. Mas, bom, abaixo de R$100, existem diversos métodos que você pode comprar pra pessoa. Por exemplo, dá pra comprar um V60 de plástico, dá pra comprar um V60 de acrílico, dá pra comprar um Coar de acrílico. Então, tem diversos métodos legais, né? Que tiram excelentes cafés que custam abaixo de R$100. Um outro equipamento abaixo de R$100 que tem no site da Amazon e no site da Flavors, que eu acho interessante, assim, pra dar de presente, seria o pitcher. E, cara, o pitcher, assim, mesmo que a pessoa não faça late-art, isso aqui, geralmente é usado pra fazer late-art, né? Mas mesmo que a pessoa não faça late-art, eu acho que um equipamento de café versátil de forma geral. Porque você consegue fazer Aeropress com mais pressão aqui e mais segurança. Você consegue... vai fazer café fora de casa, numa trilha, na casa de alguém. Pô, bota isso aqui na mochila, não vai ter perigo de quebrar pra usar como jarra. Enfim, é um equipamento versátil e custa menos de R$100. E no site da Flavors eu vi um vermelho que eu achei bem bonitão. Você também pode comprar um copo de filtro duplo. Eu não digo que eu achei esse especificamente, né, no site da Amazon, mas eu vi um bem parecido e coloquei o link na descrição. Esses copinhos, cara, fazem um sucesso aí com todo mundo. É bem bonito, né? Pra receber visitas é ótimo, todo mundo gosta e tem um preço bem acessível. Essa categoria copos, você pode procurar por xícaras, canecas diferentes. Enfim, eu me amarro quando recebo uma xícara nova, quando recebo uma caneca nova. Eu me amarro, então pode ser que agrade a pessoa também. Cara, nessas minhas buscas pela Amazon, a procura de equipamentos de café, eu encontrei um negócio assim que eu particularmente achei um pouco caro, mas achei maneiro, sabe? É um broche de café, cara. Eu coloquei mais na tela agora. Ele é bem bonitão, cara. Mas assim, eu achei um pouquinho caro pra um broche, mas pode ser que interesse alguém e é bem bonito. Bom, galera, basicamente essas foram as dicas de coisas até R$100. Se você quiser gastar um pouquinho mais, puder gastar um pouquinho mais no presente, você pode assistir o vídeo que eu recomendei coisas do AliExpress. Aí vai demorar um pouquinho mais pra chegar, né? Porque vem compra internacional, não deve chegar a tempo do Natal. Mas lá tem diversas dicas, maneiras de coisas pra comprar. Você pode entrar no site nãosoberista.com.br, na parte de recomendações. Lá tem, cara, tem uma lista enorme de produtos que eu acho maneiro, que eu já testei, que eu tenho vontade de comprar. Tem tudo lá, tudo certinho. Então, talvez essa lista... Às vezes você pode até não comprar lá, mas dá uma olhada nessa lista porque pode te dar uma ideia. Aí agora pensando em mais de R$100,00, um orçamento mais gordo. Cara, produtos da Bravo. Isso aí, qualquer pessoa que ama café vai chorar se você der um produto da Bravo. E a Bravo, olha, tem tamper da Bravo. Esse aqui, no caso, é o Palm Tamper. Tem distribuidor da Bravo. Tem essa base aqui pra colocar o tamper e o distribuidor, que é excelente. O funil, pra quem faz expresso, olha, excelente, coisa excelente. Tem o tamper nesse formato aqui, mais tradicional, que também é excelente. Cara, qualquer coisa da Bravo a pessoa vai amar. E pra quem gosta de ler, tem o livro do James Hoffman, né, o Atlas do Café. É um livro que parece ser bem maneiro. Eu ainda não tenho, mas já dei uma folheada em casa de amigos. E, cara, é um pouquinho mais caro do que o seu orçamento de R$100,00. Mas acredito que a pessoa vai gostar também pra caramba, né. O James Hoffman, campeão mundial aí. Tem canal no YouTube, o maior canal de café do mundo. Então, acredito que é um presente que não tem erro. E é isso, galera. Esse vídeo aqui foi bem rapidinho, sem muito planejamento. Foi só mais pra aproveitar a data, né. Porque também se eu deixasse pra fazer esse vídeo mais pra frente, ia ficar muito perto do Natal. Enfim, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Fechamos esse vídeo por aqui. E um beijo pra vocês. E um beijo pra vocês.